Resulto da grande cidade, completei maioridade, vou morar junto do mar Deixar pra trás ali as paisagens que trago nas tatuagens das lembranças de um lugar Um arco-íris preto e branco, sentimentos nada franco, sorriso familiar Quero um amor pra todo dia, sem pensar na despedida pra poder voltar Sonhar que venha com o cabelo solto, sorriso fácil, despreocupado Dar um abraço, poder me desligar Linda morena, afeições amenas, faço meus versos como poema Sem fazer vezes pra vaidade, prezo a minha liberdade, o meu direito de sonhar Eu sei de todas as desvantagens e também de todos os males quando a saudade apertar Quero ser livre como o vento, intenso como o momento de um casal sobre o altar Dar um sentido pra minha vida, sem viver numa medida pra poder voltar Sonhar que venha com o cabelo solto, sorriso fácil, despreocupado Dar um abraço, poder me desligar Linda morena, afeições amenas, faço meus versos como poema Música Cabelo solto, sorriso fácil, despreocupado Dar um abraço Linda morena, afeições amenas, faço meus versos como poema Cabelo solto, sorriso fácil, despreocupado Dar um abraço Linda morena, afeições amenas, faço meus versos como poema Cabelo solto, sorriso fácil, despreocupado Cabelo solto, sorriso fácil, despreocupado Dar um abraço Linda morena, afeições amenas, faço meus versos como poema Amém